Então a gente tá chegando em casa e aí a gente vai ver se tá tudo preparado, hein? Se tiver tudo preparado, a gente vai montar nossa árvore de Natal hoje. Gente! É, então vamos lá. Eu te amo. Tchau, tchau. Vamos mostrar o que você fez. Olha o que ele fez, gente. Baixa a cabeça. Quero ver. Calma aí, que depois você vai ver no vídeo. Olha aqui. Deixa eu ver. Ele colou aqui, Arthur. Olha aqui. Deixa eu ver. Ele colou chiclete na cabeça. Mãe, eu consigo ver. Baixa a cabeça. Abaixa, teu. Aqui, Arthur. Aqui, na minha mão. Ele colou chiclete na cabeça. Quero ver. Você quer ver? Eu vou te mostrar. Vamos chegar em casa. E aí, filho, baby. Vai. Vai, eu tenho meus copilotos aqui. A gente tá na rua de casa já, no portão de casa e eles vão me ajudar. Agora você tem que ir pra baixo. Olha aqui, ó. Aperta. Agora aqui, vai. Coloca aqui no D. No D? É. Onde é a letra D? Isso. Pronto? Pronto. No D. Aqui tá certo. É aí mesmo. Posso ir? Uhum. Nossa. Que... Pera aí. Vem cá. Ele fez uma minhóca e jogou. Agora? No carro? Olha lá, Matheus. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Grudou todo o seu cabelo, filho. Esses que são... Onde é que você vai falar? Para você as bolinhas Vai lá Pega uma Ó, o Matheus que é pequenininho coloca na parte de baixo Arthur coloca no meio E eu coloco em cima porque eu sou grande Você coloca no meio E coloca embaixo de preferência também Como você é pequenininho Aqui Arthur Muito bem Tem que espalhar bem Arthur Tchau 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 Meninos e meninas Tchau 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 Tchau